Bom pessoal, estamos aqui no Rio de Jucá Tomando banho lá, gente dos piados lá Estou gravando Os piados estão pulando lá, criança raiz lá Assiste o vídeo até o final pessoal, se inscreve Deixa o like Aí é que é bom, ó Vai! Vai! Ó Aí sim, que é lazer De novo, de novo Vai, de novo Assiste o vídeo até o final pessoal Se você não é inscrito no canal, se inscreve Ó Aquele likezinho para fortalecer o canal Pois eu estou trazendo umas histórias mais chiquinhas aqui Sobre o Rio de Jucá O Rio de Jucá nasce no Parambu e deságua no Rio Jaguaribe Para baixo da cidade de Arneróis, hein Que vai poróis, ó lá Vai! Criança raiz, aí sim, hein Ei! Ei! Aí é que é criança raiz aí, viu? Outro! Não! Estou dizendo que é criança raiz Ei! Tá com lama nele aí, vai Traga ele para cá e enche ele de lama Depois nós vamos trazer umas brincadeiras aí, pessoal No Rio Juntar a turma toda aí no Rio de Jucá Beleza? Doido que o Rio bota uma cheia grande para mais pular lá de cima Mas está ruim Mas vai botar, se Deus quiser, fé em Deus Beleza? Ali é criança raiz Valeu, pessoal Aqui é só lazer Rio de Jucá Interior da cidade de Arneróis No sertão dos Inimuns No sertão dos Inimuns No sertão dos Inimuns No sertão dos Inimuns No sertão dos Inimuns